Foi no final do mês de novembro de 2016 que começou a instalação dos fios, postes e lâmpadas para a iluminação do campo de futebol do Complexo Esportivo da Chapada, bairro tradicional de Alfenas. O coordenador Carlos Henrique Correia, o IT, falou como foi essa conquista para aquela região da cidade. Na verdade, nós construímos através da Prefeitura Municipal de Alfenas, que buscou um projeto do Governo do Estado que chama Campos de Luz, com a iluminação aqui para o campo, que é o segundo campo sendo iluminado no município de Alfenas, sendo o primeiro lá do Vila Formosa. Qual o benefício que pode trazer para vocês aqui do Complexo, com a iluminação aqui do campo? É, vai ser mais uma opção para a comunidade estar utilizando esse campo no período da noite. Com essa iluminação nós teremos a possibilidade de pôr escolinha no período da tarde, que é um calor excessivo para as crianças, nós vamos transferir ela para a noite. O valor total da iluminação foi de aproximadamente R$ 180 mil, que vai melhorar ainda mais este local de Alfenas para a prática de várias modalidades esportivas. Nós tentamos iniciar com o handball, com as outras modalidades, foram que não tiveram tanta aceitação. Hoje o esporte mais em evidência é o futebol, e é algo que a gente tem facilidade em colocar os meninos para estar praticando. Então, no futuro próximo, hoje o handball se destaca, o campeão mundial com a seleção brasileira. Então, a gente tem que enquadrar isso num contexto geral do núcleo para estar aproximando esses meninos do esporte. E como é programada as atividades para os garotos aqui no Complexo? Na verdade, as atividades são programadas no contraturno escolar, no intuito mesmo de estar ocupando esse tempo ocioso desses meninos que estão na rua e para a gente formar cidadão de bens. Hoje a Alfenas necessita disso. E além do contraturno escolar que já funciona no futsal, a gente pretende implantar o campo à noite para as escolinhas. Para utilizar agora o campo de futebol, será feita uma programação para ser obedecida e disponibilizar também o local para a comunidade alguns dias da semana. Aqui vocês estão atendendo quantas crianças? Nós chegamos a atender no campo 180 crianças. Hoje na quadra o Michel tem cerca de 25 a 30 meninos que trabalham com futsal. Temos a Zumba no período da manhã também, que já está funcionando há três anos e meio. E a expectativa depois da iluminação inaugurada é que aumente o número de alunos aqui no Complexo Esportivo da Chapada, sob a coordenação de Carlos Henrique Correia, o IT. A expectativa é muito grande de dobrar o número de crianças que frequentam aqui. Eu acho que com a organização e um planejamento bem feito, isso vai acontecer, tem possibilidade de acontecer e é o que vai acontecer, acredito eu. Tchau. Tchau.